Olá, tudo bem? Meu nome é Vânia. Se você chegou até esse vídeo, é porque você tá querendo saber sobre a caneta depiladora de sobrancelha. Então, a pedido de muitas pessoas que também querem saber sobre esse produto, resolvi gravar um vídeo rápido, mas que de certa maneira vem poder ajudar. Então, fica comigo até o final, porque eu tenho uma dica e uma alerta pra dar também. A caneta depiladora de sobrancelha é um produto inovador, que não só tá fazendo a cabeça de mulheres, como de homens também, quando o assunto é a remoção de pelos faciais. A caneta depiladora, ela foi projetada pra remoção dos pelos da sobrancelha. Porém, ela pode estar sendo usada em toda a área do rosto, aprovada por milhares de mulheres em todo o mundo, sucesso nos Estados Unidos, na Europa e estando aqui no Brasil, essa caneta da qual eu estou falando agora, ela tá mais ou menos há três anos aqui no Brasil. Ela já fez mais de 35 mil vendas. É uma caneta depiladora que é 100% indolor, ou seja, ela não causa dor. Ela é aprovada por dermatologistas, ela foi projetada por engenharia alemã, ela vem com uma luz embutida, no qual, até com o auxílio da pinça, quando você vai fazer a remoção, você não consegue tirar aqueles pelinhos pequenininhos que ficam ali, essa luz embutida, ela te auxilia, ela te ajuda na remoção desses pelos. Os pelos é tirado pela raiz, ou seja, o retardamento dos pelos é bem maior. Vai demorar muito mais a nascer pelos do que como se fosse uma depilação normal. E eu vou estar deixando aqui no link dos primeiros comentários o site oficial da caneta depiladora de sobrancelha. Então, você entra lá depois e dá uma olhada, tá bom? E o alerta que eu queria fazer pra você é que procura não comprar em sites de terceiros. Compre no site oficial. Porque no site oficial você tem a garantia de sete dias, eles fazem uma visualização de defeitos do produto antes de mandar pra você, ou seja, se você por algum motivo em sete dias tiver insatisfeito com o produto, eles devolvem, eles reembolsam você 100% do valor que você pagou. E a dica que eu quero te dar também é que quando você for passar o produto, né, fazer a remoção dos pelos, você segura aqui em cima, você puxa a sua pelinha, de fora pra dentro você vai fazendo movimentos circulares até ir fazendo toda a retirada dos pelos. Isso da mesma forma no buço, no rosto aqui, se você tem esses pelinhos, você também pode estar fazendo essa retirada. É muito prático. É um produto sofisticado, como se fosse no modelo de uma caneta, delicada, que você pode estar levando pra onde você for. Então, se você tem a sua correria do dia a dia, você precisa ir pra algum lugar, uma festa, você tira a sua canetinha da bolsa, vai na frente do espelho, segura e faz a massagem de fora pra dentro, circular e vai fazendo a remoção dos seus pelos. e depois demora bastante pra crescer. Então, essa dica que eu queria passar pra você. Eu espero que tenha ajudado de alguma maneira, tá bom? Então, até mais. Tchau!